Mano, ela também é a pior pessoa do mundo pra você testar a piada, porque elas estão acostumadas com a gente. Mano, às vezes, ó, tô no celular. Então, às vezes eu tenho ideia genial. Tô no celular aqui, ó. Eu tô com uma ideia genial. Tô no celular? Aí eu conto pra ela, legal. Tô no celular, Júlio? De noite aqui, sabe? Quando você tá a luz do celular, a TVzinha ali na meia-luz. Aí eu... Isso, não pire isso aí. Pô, os moleques no grupo aqui, tá... Aí eu parei, mostrei. Aí você mostra. Ela fez assim... Né. E voltou, scrollou isso na Granela. É igual, é igual. Não, mas vocês têm que entender que o senso de humor de vocês é diferente do nosso. A gente tá, tipo assim, mais na frente. Mas não pergunta, mas não pergunta pra ver. Esse que é o problema. Porque aí a gente fica se sentindo um merda. Nossa. A gente fala, nossa, olha a reação dela do negócio que eu tô rindo. O Júlio é tipo o meu ponto fraco, minha maconha. Eu chego perto do Júlio e eu vou, nossa, o meu rijo fica frouxo. Vocês dão risada de umas coisas que... É verdade. É verdade. É verdade.